O PS considera que o Jornal da Madeira põe em causa as garantias de pluralismo e concorrência. Os socialistas aguardam o parecer da EEC, mas admitem avançar com projetos para que o modelo de financiamento seja alterado. Atualmente o jornal é financiado por dinheiros públicos, que segundo os socialistas não foram alvo de cortes. Nós sabemos que no próprio plano de ajustamento com o governo português, as empresas públicas, que não lucrativas, são objeto de uma vigilância absoluta da Troika. Porque razão, um jornal que é produzido praticamente a fundo perdido, não tem essa mesma leitura e essa mesma abordagem. Se num país qualquer existisse um ministro que quisesse ligar para um jornal fazer pressão ou até ameaçar sobre questões da vida privada de um jornalista, na região autónoma da Madeira, isso não acontece. E não acontece porque esse jornal não critica o governo regional do PS de Madeira. E esse jornal nunca em momentão recebe uma chamada de ameaça. Recebe chamadas, sim, todos os dias do governo e dos membros do governo a fazer as próprias notícias.